TELESPETADORES, RELACIONA HO A ELETRICIDADE NEBE SEMPRE MATE E AERPORTO COMORO ORAS NEREDÃO MARCO NA PRESENÇA E A ESTUDIO GEMEN MINISTRO TRANSPORTE NO COMUNICAÇÃO Boa noite e bem-vindo ao Estúdio GEMEN Boa noite, bem-vindo RELACIONA HO A ELETRICIDADE NEBE MATE E AERPORTO INTERNACIONAL NICOLÁ LOBATO PÚBLICO QUESTIONA CON ABAIDANE OUENSA POLÍTICA OITAVO GOVERNO NÃO CON ABA SERVIÇO A AVAIAÇÃO Pronto, em primeiro lugar, quero ato para o público, liu-xi, bíbarin, né, kataque Primeiro ato para a natureza serviço do Ministério do Transporte e Comunicações Není a natureza assegura conectividade e a transitor de transporte aero, transporte marítimo e not-restres Nomós, comunicações E segundo, recolha receita cofrestando Portanto, isso é a natureza serviço do Ministério do Transporte e Comunicações Není agora, ligada, caso não é que acontecesse, eletricidade não é que matem E aí dia 16 ou 15 de semana, não é que acontecesse, orçai Primeiro, a cara ato, cata, gerador não é que ia, durante o backup E aí, apelaita, não é a power, eletricidade central, não é, né, vai ir quando ia dificuldades, não é backup Não é, gerador, não é, cira, a loa aquisição, começa 2010, que é 2011, né, ver, gerador não é toano, não E na realidade, durante ele funcionou, funciona hoje, vai ir quando ia problema, eletricidade central, quando matem, não é backup Mas, se tem, semana contou, dia 16, né, vai ir, eletricidade central, matem, gerador, backup, nem, se tem, pônei, ia dificuldade Mas, durante, ministro, até, né, gerador, né, tuan? É, informação, né, bem, a técnica, se tem, ou se é, anate, ele, Hato, cata, gerador, sira, sira, sira A loa aquisição, ia 2010 e 2011 E, portanto, ainda não é gerador, e daqui tuan E, mesmo que não é, a realidade acontece, cata, ia problema acontecendo, vai Mas, importante é, que o ministério, ia, ninha, ninha vontade de tomar, ou ensama, que a boa solução Não é, horas, né, da, 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 aeroporto E, a, da, 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 da E isso é assegurado. E depois tinha controle de controle. Controle de controle não é importante. Não é quando funciona, não é problema. Então, controle de controle não é a power, não é a backup, não é a bateria, não é a bateria. Não é a operação durante horas de sete ou horas de sete, não é o normal. Agora, vai falar sobre X-ray. X-ray, isso é importante, também é para a segurança e segurança. Quando a eletricidade mata, dificulta ter técnicas para ver o controle. Mas quando a eletricidade mata, por exemplo, tem que fazer atendimento manual. Isso é normal, acontece em medida. Uma experiência foi na década em Malaísia, não é a saúde desenvolvida. E vamos, eletricidade mata, então atendimento é manual. Mas bem, não é impacto, não é? A avião não é que programaram, não é saia, saia horas, sane, sane, mas ele muda e tudo, então é impacto, você vê atendimento não é normal, usa power, usa equipamento eletrônico, vai falar manual. Mas bem, é importante, não é? Então tem que assegurar na fatim, botar ali fora a rua, ali fora a saúde, safety and security para passageiros ir. Mas senhor ministro, antes nem que matem-se primeiro, mas também tem que acontecer na segunda vez. Sim, tem eletricidade central, durante a semana, sempre acontece com a faim lança. Mas agora o importante é que o ensino é assegurar, assegurar quando acontecem o problema de eletricidade central. Então, essa é uma coisa que o ensino é um ato. Agora, o ensino é um ato, tem que ter power, e tem que ter ação do aeroporto internacional, presidente Nicolo Lobato, mas ele tem que ter assegurado também, e tem que ter ação do transporte, e tem que ter ação do transporte, e tem que ter ação do transporte. Além disso, tem que ter geradoridade metuã, e proceder com a manutenção, e de ser o que não é preparado. O governo já ouçam que é a sua ser gerador? Sim, no futuro, o ensino é importante ter, o ensino é assegurar o movimento do transporte, e o aeroporto. Então, o ensino é um plano para o ensino que o ensino é um ato de aquisição, gerador para o acontecimento. O ensino é esperado que o ensino aconteça. o ensino é um ato de que a alternativa é que o ensino é recuperar soluções imediata. Isso é muito importante. E a solução mais, e a solução? E a solução é que o ensino é que o gerador não é suficiente E a gente tem que ter o poder suficiente para o atendimento. Em eletricidade central, quando tem dificuldades, o gerador vai para a gente, não é facilita. Então agora a gente vai lá, o gerador ruas. Quando a gente vai funcionar, não é só para a gente. O poder e a eletricidade vai para o aeroporto, e também assegura a operação do aeroporto, não é assegurada. O gerador vai ligar? Nós colocamos o gerador, joa ele fez entrar aqui. O agir passa comência coca, o motor ser Energy central em terminação, e depois outrar também as gerador. Na ground try irem funcionando normal. Mas nos últimos dias, os geradoresanorm jabrarches até funcionam, e nós hurricanemos o girl Mas o tempo é muito maior. Como a gente se vê em Porto, você pode ter uma oportunidade de ter drogas? A gente tem segurança. A gente tem uma profissão. Mesmo que a gente tem uma forma, o prefeito, mas atentam para a possibilidade que o seu trabalho é possível para o que acontece. Então, eu vou te dar a atenção. X-ray, que detectam. Sim. O que é que ele tem autorizado para isso. Então, eles precisam controlar o manual. Então, eles precisam ver. Mas para o futuro, a máquina vai detectar o plano integrado, relacionado com a política, o governo e a construção do aeroporto internacional, o presidente Nicola Lovato. O senhor ministro, o público questiona durante o aeroporto internacional, o aeroporto internacional, o aeroporto internacional, o aeroporto internacional. O senhor ministro, o público questiona durante o aeroporto internacional, 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 o aerop Mesmo que o acontecimento não é assim, mas é importante que a gente tenha um espírito de boa vontade e a gente procura uma solução imediata para o movimento de transporte aéreo e o aeroporto não é normal. E o impacto é que o risco é que a população é que a gente tem um movimento que tem um rai para o estrangeiro, mas vice-versa, que tem um rai livre, mas tem um rai. Obrigada, Barak, por ter uma boa presença no nosso regime.